Deus te abençoe. Amém. Vou falar de uma ameaça. Eu não ouvi amigalmente o jogo estava perdido na terra, mas o jogo estava dentro do céu. Glória a Deus. A partir do momento que esse excesso de Deus foi o meu primeiro, é muito difícil de mandar. E é hoje contemplar o morador de Deus, o contemplar o morador de Deus. Glória a Deus. Mas esse milagre... É a luz, meu irmão. De toda a vida, a irmã Dátil. Glória a Deus. Eu creio que está preso, Deus vai libertar, porque Deus te abençoe, Deus vai dar crime, porque todos os que sejam. Glória a Deus. Deus não vai dar de minha irmã Dátil, não. Deus vai dar a bênção, a minha irmã Dátil. Glória a Deus. De toda a vida, eu creio que Deus não é minha irmã Dátil. Glória a Deus. Existe presente melhor em verdade. Glória a Deus. Não tem muitas palavras para falar, não tem muitas palavras para dizer, eu não sei porquê, nós estamos parados para o público, eu não sei porquê colocar meu cara para a boca, na cabeça do meu filho, eu não sei porquê, meu filho pegou pneumonia, meu filho pegou meningite, meu filho pegou a mão de mão, meu filho, mas para o lado do Antônio, onde veio, onde matamos para o cabal do meu filho, o tamanho dele, eu não sei porquê, eu não sei porquê, eu não sei porquê, eu vi tanta gente sofrer em verdade, eu vi em verdade, eu olhei, eu peguei em que se cada um do ano, eu peguei na minha irmã, eu quero atrapalhar, o irmão pegou, falou na oração, a atenção dos pobres, o irmão falou, o tanto de combustível, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu tive que ver tantas coisas em verdade, mas está aqui em verdade. Glória. Que a partir do momento em verdade, que eu peguei em verdade, que eu tive uma conversa com Deus, e Deus perguntou para mim, se eu não adoro você, eu não caio, Ele perguntou para mim, logo dia, se eu não adoro em verdade, isso é um homem negro, eu sou fraco em verdade, eu sou trabalhado, eu sou sujeito em verdade, eu sou cheio de folha, cheio de erro, eu creio que erro, cheio de folha, cheio de erro, aleluia de Deus, eu estou ouvindo, eu não sei o que ele mandou, eu peguei nisso. Glória a Deus. O que Deus falou, o seu irmão, ai, você me ama, Glória a Deus. E fico do louro em verdade, no pau de arado espiritual em verdade, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu respondi bem assim, pode rodar para mim, pode rodar para mim. Glória a Deus. Tu me desce, 16 anos, tu lá no meu filho, um maravilhoso, um filho que sempre congregou, sempre te servei, seu filho nunca, fez nada de errado, quando ia para as festinhas, quando tinha bebida, onde tinha droga, não é para mim, que ia para o barco dele, jogando de alguém, dizia, manda, deixa a silência aqui em casa, deixa a silência ser feliz, irmã Nath. Glória a Deus. Cuida dos filhos, abraça, fecha, livre, irmã Nath, para quem se tem que ligar, se vocês amam alguém, irmã Nath, se eu não vou te ouvir para você, para vocês amam, livre, irmã Nath, dá um susto, porque você me ligar, eu estou te dizendo, que eu te amo, eu perdão, é um amor, irmã Nath, explodir sabe o que é, irmã Nath? essa forma, não tem que explodir, é um amor, nem de nós, quem nós tiver que abraçar, quem nós tiver que abraçar, eu tenho que abraçar, Glória a Deus, Deus me deu, um jovem de 16 anos, maravilhoso, você sempre serviu, você me deu, uma família maravilhosa, uma casa, um ser cabrano, irmã Nath, uma casa de ser cabrano, irmã Nath, Glória a Deus, Glória a Deus, pensa no sonho, irmã Nath, Glória a Deus, a vida sempre foi de sonho, irmã Nath, tem uma esposa, esposa essa, irmã Nath, e o outro, minha esposa, não fui eu não, minha irmã Nath, minha filha, que é presente também, e eu falei para Deus, eu falei, irmã Nath, Senhor, recolhe o teu filho, ele não vai ter guerra, ele não vai te sofrer, eu entregue o meu filho, nas tuas, eu fiz igual a praão, Glória a Deus, até o policial, ele pode me prender, eu mandei, eu mandei, eu mandei para Deus, eu mandei mais nos braços de Deus, eu mandei mais para Deus, Glória a Deus, porque eu não tinha poder, todo o meu dinheiro, todo o meu dinheiro que dava, Glória a Deus, eu não vi a formação, a faculdade, Glória a Deus, eu não vi que eu não tinha, absolutamente nada, eu só tinha, eu já tinha vida, Glória a Deus, eu não via, Irmandade não tinha Não tinha o melhor médico formado Tinha a Irmandade Como eu queria falar Deus, devolva o meu filho Para mim Eu queria falar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu agradeço ainda mais perdoa Não vai te falar É bom, irmão, é possível te falar Como abraçar nossos filhos Como cuidar dos nossos filhos Como fazer uma oração agora A todas as pessoas que estão enfermando no hospital E nem todo mundo tem condição de colocar calotinha na cabeça Glória a Deus Nem todo mundo tem condição de pagar no hospital divinamente Oh povo que sofre Oh povo que chegue na terra Eu vi Eu vi Glória a Deus Olhe por mim, irmã Dade Olhe por mim Olhe por mim, eu não quero Eu não quero que ninguém faça o Deus com você, irmã Dade Olhe por mim Glória a Deus Olhe por mim Glória a Deus Estarei olhando por você também Eu agradeço a Deus, irmã Dade Me perdoa Tô muito emocionada Muito feliz Irmã Dade Filho que vocês amam Um dia tava fora Mãe tantos abraços Até que eu fique com Vale pra mim Glória a Deus Vale pra mim Glória a Deus Irmã Dade Me perdoa Deus seja louvado Amém Glória a Deus Deus seja louvado Amém Eu vou agradecer a Deus Por todo o que fez na minha vida E por continuar fazendo Eu vou contar uma coisa Glória a Deus Glória a Deus Quando eu tava com o ver É mais ou menos assim Deus chegou Olhou pra mim E falou assim Cara Você quer ir pra terra Ou você quer ficar comigo Aí eu falei Vem assim pra Deus Deus Eu quero Eu amo muito os meus pais Eu Sem eles Sou muito feliz Sem eles Não sou nada Mas Eu pedi pra Deus Prazer Viver a minha família Pra mim Eu queria viver de novo na terra Mesmo ser preso Eu quero viver de novo na terra Eu agradeço a Deus Porque Ele me pediu Que eu vou dar Glória a Deus Glória a Deus Eu quero dar um abraço Por Deus Abençoei Pra cada um que esteve Do lado do meu pai Um momento de vida Mais que muito da vida dele Glória a Deus Com certeza E agradecer por isso a Deus Deus te me abençoe Amém Glória a Deus 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 Obrigado.